Olá Helper, professor Denis da Helper Engenharia na área e hoje com mais uma super dica pra você hoje eu vou falar do que você precisa pra fazer engenharia, o que é necessário, o que é mandatório meu, não vai ter jeito, você vai usar pra fazer engenharia, esquece, no último vídeo eu falei de separado aqui eu falei do compasso, compasso triarticulado, esquece compasso triarticulado calculadora HP50G HP Prime, esquece a calculadora, se tiver uma matéria mais a frente que você precisar você compra essa calculadora, e hoje eu vou falar do que precisa, não, isso você precisa então quais são as ferramentas que você precisa pra fazer engenharia, a primeira delas uma ferramenta extraordinária, essa é moderníssima caneta, caneta, bique, quatro cores essa você precisa, precisa ser dessa, não, precisa ser a quatro cores, tudo junto, não mas você vai precisar de uma caneta azul, de uma caneta preta, de uma caneta vermelha, certo pra você destacar aquilo que você acha que é importante, ok pra na hora de você desenhar um gráfico, alguma coisa, você fazer uma coisa de uma cor, outra de outra certo, então você precisa ter canetas de várias cores, pelo menos três e essa aqui você tem as quatro numa só então é uma ferramenta super útil, super útil, caríssima, caríssima, vai pagar dezão nessa caneta vai durar mais de um semestre pra você, então, caneta bacana, beleza, caneta bacana outra coisa que você precisa, e isso eu vou falar pra você, compra uma bacana, compra uma bacana lapiseira, de preferência uma Pentel 05, 07, eu gosto da 07 porque eu faço muita força pra escrever pra não ficar quebrando o grafite o tempo todo, eu uso 07, essa aqui, essa aqui é uma Grafgear 500 não precisa ser dessa, eu gosto dessa, mas não precisa ser dessa, ok pô professor, por que que você tá falando pra eu comprar uma lapiseira da Pentel? camaradas, tem uma coisa que você vai fazer bastante, bastante, é escrever e na sequência apagar você vai errar várias vezes pra depois acertar, você vai treinar, fazer e refazer várias vezes, vários exercícios então você precisa ter um negócio que escreva bacana, que escreva bem, que deslize legal, que você seja confortável pra você escrever, eu pelo menos sou meio fresco pra esse tipo de coisa se eu escrevo com uma caneta, eu vou escrever de um jeito, se eu escrevo com outra caneta, eu escrevo de outro jeito então pra mim uma lapiseira de boa qualidade é excepcional, é necessário então compra aí uma lapiseira bacana que eu tenho certeza que vai ser útil pra você e outra coisa, vai durar o seu curso inteiro, se você não perder né se você não perder isso aqui dura a sua vida, você morre e essa lapiseira fica funcionando você deixa pro seu filho e pro seu neto, te garanto então uma lapiseira bacana, outra coisa que você precisa ter de boa qualidade é uma borracha pra você apagar o que você vai escrever com a lapiseira, certo? aqui eu tô com uma borracha, eu esqueci o material dessa borracha, essa daqui eu não gosto muito não gostei muito dela, mas tem uma Faber-Castell de capa vermelha que é excelente então compra uma borracha bacana, uma borracha que apague de verdade que você passe uma vez e apague, certo? não vai me comprar aquela que, lembra aquela borracha antiga que um lado apagava a caneta outro apagava lápis, aquilo não né meu? aquela borracha verde também não, 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 compra uma borracha bacana chega lá e fala assim, eu quero uma borracha que apaga vai custar o dobro daquela verde? vai, vai custar 5 conto mas vai ser bem melhor pra você, não sei se ele ficar rasgando folha vai ficar lá, certo? ok? então você vai precisar disso aqui outra coisa que você vai precisar vai precisar de uma calculadora de uma calculadora pra usar em física pra usar em estatística pra usar em cálculo? não! você não vai usar calculadora em cálculo não vai usar a não ser que só o seu professor permita fazer algumas pontinhas com ela mas na maioria dos casos não permite e realmente não vai ter tanta necessidade porque o cálculo é justamente pra você aprender a fazer na mão, ok? você vai usar em física pra calcular o seno de um ângulo pra calcular o cosseno de alguma coisa vai usar em estatística ou em matérias mais lá pra frente que o professor não quer saber se você é bom em conta ele tem a matéria dele no meio da matéria dele você tem que fazer alguma conta então você vai poder usar essa calculadora essa calculadora científica essa aqui é uma Cássio SVPAM o modelo é FX82MS FX82MS essa calculadora ela tem 300 tipos de cópia dela de tudo quanto é marca até a HP tem uma igualzinha a essa até a HP tem dessa calculadora da HP certo? é uma calculadora científica padrão você pode encontrar ela por 100 ou você pode encontrar ela por 10 numa barraquinha uma marca chinesa vai fazer do mesmo jeito só que as vezes o botão fica travando então de uma marca melhora é melhor né essa aqui a Cássio é uma excelente calculadora tá? galera helper seguinte é isso aqui que você vai precisar e papel aí papel se você quiser usar folha de sulfite você usa folha de sulfite se você quiser usar fichário você usa fichário se você quiser usar caderno você usa caderno mas é isso meu cara isso aqui que é obrigatório pra você tá? é isso não é a porcaria de uma calculadora de mil reais que você precisa não é isso que vai fazer você aprender não é um um esquadro da marca XYZ da NASA não é um um compasso de triarticulado de cento e poucos reais que vai fazer você aprender essas coisinhas aqui ó essas coisinhas mas esse tipo de coisa cara esse tipo de coisa compra um livro pra você vai na biblioteca vai lá e pega o livro camarada se forma e nunca foi na biblioteca da faculdade não faz isso meu camarada gosta daquilo que você faz se você gostar você vai na porcaria da biblioteca e vai pegar o livro pra você ler sobre aquele assunto certo? então é isso que você precisa meu companheiro então nada além disso espero que você tenha gostado desse vídeo não esquece de dar aquele joinha de compartilhar com seus colegas e eu te encontro no próximo vídeo um grande abraço já a a